Música Fala corredores, tudo bem? Dando sequência a nossa série de vídeos de dicas, coisas interessantes, importantes Todo tipo de informação possível, da maratona, na meia, da family run, no desafio cidade maravilhosa Todos os eventos que englobam a maratona do Rio Hoje, sexta-feira, é o último vídeo dessa série com todas as dicas Foram aí, ao longo, mais de 15 vídeos diários, ao longo de duas semanas e meia mais ou menos E hoje, não tem dica nenhuma pra dar Hoje a dica é, boa prova Que todos vocês que vêm correr aqui no Rio, tenham uma excelente prova Seja ela no 6, no 10, no 21, no 42, no desafio Todos vocês possam corresponder a tudo o que foi feito de treinamento desde o início do ano A dedicação que vocês fizeram Que tudo possa dar certo Agradecer a você pela confiança Muita gente respondeu nos comentários dos vídeos Falando que ajudou pra caramba O pessoal que viu o vídeo do ano passado, o vídeo do percurso inteiro Reviu o vídeo, foi o que ajudou Muito obrigado a você Essa é a intenção do canal O canal é feito pra ajudar o máximo de pessoas possível Então, hoje E aguardo você hoje, inclusive, no jantar de massa, hein Quem não se inscreveu ainda, de repente, dá tempo Vai lá no site, deixar o link na descrição aqui A gente vai trocar aquela ideia pessoalmente Eu, como eu já disse anteriormente, vou correr os 21 Eu, os 42, vou participar da meia, da maratona, vou fazer o desafio Quem for fazer o desafio, vou à prova também Quem for fazer só o 21 ou 42, estaremos lá Hoje ainda estarei na feira de tarde Então, vamos trocar uma ideia E, meu amigo, minha amiga, boa prova Que tudo dê certo, beleza? Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Eu convido a você que ainda não assistiu O vídeo que nós fizemos no ano passado Detalhando todo o percurso da prova Na ocasião, a prova ainda era no mesmo dia Então, assim, não se atenta a esses detalhes Atentem apenas ao percurso por completo, tá ok? Ele é bem detalhado Eu vou desde ali da largada Da maratona, no caso Do recreio Passando por toda a extensão da prova Até a largada da meia maratona Que passa no meio do vídeo E aí, segue o percurso normal até o aterro Então, não assistiu? Vai lá, vou deixar, inclusive, o link no final desse vídeo E se você já assistiu, compartilha com o amigo corredor Que vai fazer a prova pela primeira vez Tem um monte de dúvida Pra mostrar tudo direitinho, beleza? E, claro, dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo que vai fazer a prova Ou que tá pensando em fazer a prova no ano que vem Já ir assistindo os vídeos Já ficar por dentro de tudo o que vai rolar na prova Siga o nosso programa nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo é programa na quilometragem Pra ficar bem fácil Programa na quilometragem com K Usa a nossa hashtag no Instagram Programa na quilometragem, tudo junto Pra gente colocar a sua foto no nosso mural de foto semanal E dá aquela manobra pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos Principalmente o que é a especialidade do nosso canal Que é vídeo de dica de percurso Como esse, por exemplo E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Como essa série toda Estão saindo vídeos todos os dias Você é notificado E assiste sempre a primeira mão E não perde nenhum conteúdo Tá certo? Tá aparecendo aqui agora A série toda dos vídeos Clica aqui e continua acompanhando todos os vídeos Que estão saindo E aqui outros vídeos Que nós deixamos pra você De sugestão, tá certo? E até o próximo vídeo Valeu Tchau